Ainda falando sobre as saídas do elenco do Goiás, o Vila Nova tem interesse em contratar alguns jogadores deste plantel. Quais são os atletas? A atualização também em relação ao Cidmar, uma notícia que surgiu ainda na semana passada, consigo atualizar aqui para vocês em nosso vídeo de hoje. Da mesma forma, comentar sobre outros jogadores deste atual elenco, que também irão deixar o Goiás. Quais são eles? E sobre este interesse do Vila Nova, olhando um cenário onde o Vila tem sim interesse em alguns atletas do Goiás, será que o Goiás também quer contar com algum jogador deste do Vila Nova, que vem fazendo uma boa Série B, surpreendente mais uma vez em 2024, e a minha opinião, digamos, não tão popular assim, acho que o torcedor não vai gostar muito, né, o torcedor nosso do Goiás, sobre o Vila Nova, que uma hora ou outra vai acabar subindo para a Série A, e a questão não é o Vila subir, é o problema principal é o Goiás. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, e fazer a sua aposta na PIX Brasil, a partir de R$ 1,00 via PIX sem burocracia, o link você encontra no primeiro comentário fixado, como por exemplo nos jogos deste final de semana, com Goiás e Guarani, vitória do Verdão fora pagando R$ 2,54 a cada real apostado, empate a R$ 2,97, na Série B também empate entre Botafogo e Brusque, pagando R$ 3,00. Na Série C, Aparecidense em campo também, uma fase ruim, mas acho que dá para Aparecidense pelo menos empatar esse jogo contra o São José, pagando R$ 3,24 na PIX Brasil, e vitória da Aparecidense fora a R$ 3,86. Lembrando que você tem R$ 20,00 gratuitos, esse bônus de boas-vindas, só pegar o link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, para apostas esportivas, tá bom? E no valor do seu primeiro depósito, a partir de R$ 1,00, a via PIX, 100% de bônus também, com o nosso parceiro, o link aqui embaixo. Bora começar o nosso vídeo de hoje, para falar sobre o interesse do Vila Nova, em contar com alguns jogadores deste elenco do Goiás. Estava o Vila que já fez a consulta pelo Sidmar, e já atualizando aqui para vocês, até conversei com o Paulo Massad, jornalista da Rádio Bandirinha de Goiânia, um abraço aí para o Paulo, que me garantiu o seguinte, o Vila de fato procurou o Sidmar, tinha até conversas avançadas na semana passada, só que não evoluiu. Então, nesse momento, estou gravando esse vídeo na tarde da sexta-feira, a tendência é que o Sidmar deixe o Goiás, mas que não tenha um acerto com o Vila Nova ainda. Se fosse para ele se mudar para o rival, acredito que já teria, inclusive, sido anunciado. Então, a tendência é que melhe nesse negócio, mas não me surpreenderia se o Vila também procurasse outros jogadores do Goiás, tá? Não é nenhuma surpresa, o próprio Atlético, no ano passado, que estava na Série B, também procurou o Matheus Peixoto, o Heron, o Palácios, teve até mais, né? Acho que até o Alisson também estava dentro dessa lista do ano passado. Não seria uma surpresa também o Goiás, que prepara um limpa no seu plantel. Quais são os jogadores? E até o perfil do Goiás no site, né? Acabou entregando isso. Você entra lá em elenco do Goiás, os jogadores que estão com as fotos desatualizadas, é porque eles provavelmente deixaram o Goiás, tá? Não estou pegando de informação só isso, apenas uma referência, que além das informações, esses jogadores que não vêm jogando, eles não tiraram fotos atuais, vamos colocar assim, para as escalações. Então, além do Sidmar, quem mais deve deixar o Goiás, tá? Pelo menos a tendência neste momento. O Johnny Lucas, o Cristiano, o lateral esquerdo, o volante, Ian Lucas, e os dois atacantes, o Brenner Kulano e também o Denzel. O Herkulano tinha uma oferta da Coreia do Sul, segundo o André Rodrigues, mas até agora não avançou. Um jogador também que estava nesta lista, mas acabou ganhando espaço, pelo menos nesta última convocação, foi o zagueiro Edu, né? O Edu que ficou no banco de reservas depois de muito tempo nesse jogo contra o Operário. Além disso, o Ian Souto já se despediu nas redes sociais, deve fechar com Juventude, e o Ivan Torres também já foi anunciado pelo Deportivo Luquenho do Paraguai, e o zagueiro Uruguai, o Martin Rea, fechou com o Deportivo Cali, no futebol colombiano. Então, essas são as atualizações do Goiás. Esses jogadores devem, sim, deixar o clube para a sequência da temporada. A grande parte deles não farão falta, não são jogadores que vêm sendo utilizados. Eu pensaria também no Goiás emprestar, talvez o Pedrinho, para ganhar um pouco mais de sequência. Enfim, no Goiás, de fato, não está bem. E com a chegada de mais reforços neste setor, há a tendência de perder mais espaço. Sobre o elenco do Vila Nova, tem, sim, bons jogadores. O Vila é uma receita que eles acabaram encontrando, é uma fórmula de aprender, finalmente, jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, alinhado também com a organização. Neste momento, eu apurei também esta informação, o Goiás não tem o interesse, propriamente dito, de tirar um jogador do Vila neste momento. Até porque grande parte dos atletas que vêm se destacando pelo rival, já completaram mais do que sete jogos, na Série B do Campeonato Brasileiro. Desta forma, não podem se mudar para outros clubes da mesma divisão. Mas para o ano que vem, eu ficaria de olho também em alguns jogadores do Vila. Principalmente, um cara que eu gosto desse elenco do Vila é o volante Igor Henrique, já tinha falado sobre ele no começo do ano, que seria uma boa opção para o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, marcou o gol contra o Goiás no Clássico, no último encontro. Outros jogadores que vêm se destacando por lá, mas que são ex-Goiás, então assim, não tem a menor possibilidade, como por exemplo, o Alisson e o Henrique Almeida. Aí o torcedor do Goiás, ele começa a se questionar no seguinte, por que que aqui esses caras não jogaram nada, né? O Alisson até tropicava em cima da bola, acho que um dos jogadores mais pitorescos que eu já vi vestirem a camisa do Goiás. Pelo menos, não era, sei lá, preguiçoso, mal vontade, não era isso. Mas o cara estava visivelmente incomodado, visivelmente assentindo a pressão de jogar, por exemplo, uma Série A do Campeonato Brasileiro. Tem um aspecto, jogar no Vila, apesar, enfim, tem uma torcida, ok, mas é infinitamente, a pressão é muito menor do que jogar no Goiás em uma realidade de Série A, não tem a menor comparação. Se o Vila ficar na 15ª colocação, o torcedor vai achar, ah, poderia mais, ok, aceitável. Se o Goiás ficar na 15ª, é bem capaz de explodir uma bomba na Serrinha, né? Não estou mencionando aqui em tom de violência, apenas metaforicamente falando. Então, é muito diferente. Se o Vila ficar no meio de tabela é uma boa campanha, se brigar pelo G4 é uma excelente campanha e se conseguir o acesso é a maior conquista da história do clube. Então, é muito diferente esse nível de exigência. O torcedor, o jogador também pode chegar em um ambiente mais tranquilo, enfim, até mesmo na questão do condicionamento físico. O Alisson machucou muito aqui no Goiás, o Henrique Almeida, então, nem se fala, né? O Goiás pagava o Henrique Almeida ainda até o final de 2022. Ele que até marcou o gol contra o Goiás na época do América Mineiro. Naquele dia que o Henrique Almeida marcou o gol contra o Goiás, mas o Goiás ainda pagava o salário do jogador por conta, as parcelas, né? Por conta do atraso de salário ali de 2020 na época da pandemia. Então, é basicamente isso. O Velo tem sim alguns bons jogadores, eu ficaria de olho, tá? Pro ano que vem, talvez. O Cristiano, volante também, 24 anos de idade, tem contrato só até dezembro, é um nome que me agrada. O Luciano Maninho também foi procurado pelo Goiás no ano passado, quando defendia ainda o Volta Redonda, né? Jogador de 32 anos. Acho que pra Série B também já não sei se caberia no Goiás. O Juan Christian, atacante também de velocidade, é um nome que me agrada. Um jogador que vem surpreendendo é o James, né? O Vila acabou acertando aí nesse jogador, lateral esquerdo, 24 anos também. Pode fazer uma função como zagueiro, né? Um zagueiro canhoto. É um cara que vem jogando bem nas últimas rodadas, mas no enredo geral é um elenco pior do que o Goiás, tá? Bem pior mesmo. A questão que na Série B tem muito disso, né? O encaixe, o momento da competição e principalmente um rival que aprendeu a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro diferentemente dos últimos anos. Ah, e só pra finalizar esse assunto sobre o Vila Nova, né? Eu quero dar a minha opinião que eu já até tinha comentado na live, mas agora com um pouco mais de embasamento também pra palpitar aqui no nosso vídeo. Sobre esta campanha do Vival que está no G4, Goiás mesmo sendo um clube muito maior, também com um orçamento maior, a exigência, a torcida, enfim, não tem comparação, né? Obviamente, se a gente pegar as duas expectativas de cada um dos clubes e o Vila novamente fazer uma boa campanha. A minha opinião é que hora ou outra o Vila vai acabar subindo pra Série A. Pode parecer um absurdo hoje se a gente falasse isso há seis, sete anos atrás seria um motivo de chacota, mas a questão não é se o Vila subir, gente. Olha, outros clubes até menores do que o Vila já chegaram na Série A como o CSA, o Atlético-Eniense, por exemplo, naquele período de 2009, o América de Natal, o Grêmio Barueri, o Fortaleza, né? Saindo da Série C. Então, não existe nenhum... Nossa, uma coisa extraterrestre você jogar a Série A no Campeonato Brasileiro. Isso só é muito grande porque o Vila nunca fez. Então, quando... Não estou aqui tirando o sarro do Ival, não. Tá pra mim que cada um faça o que bem entender. Mas, como nunca isso aconteceu, no momento que chegar é algo estratosférico, tá? E o que que é o mais importante? O Goiás que não poderia estar nesta situação. Se fosse uma obra do acaso, vamos colocar assim, igual ali em 2008, né? Em 2007, o Goiás quase cai e em 2008, o Vila quase sobe. Se acontece num acaso desse, um Goiás que, né, era um clube sempre de Série A, acaba sendo rebaixado e no mesmo ano o Vila acerta um time e acaba subindo, acho que seria, assim, mais inexplicável. Hoje não. Hoje é um Goiás que, cada ano que passa, está menor, está se contentando, né, com menos. Então, e um Vila que está mais organizado, não é aquele clube que chega na Série B, sofre, apanha de todo mundo e volta para a Série C. Não é, né? O Vila já é um clube de Série B desde 2021. Então, já tem essa constância. Você estando na Série B, aprendendo a jogar ela, não sendo um clube endividado, pagando as contas, melhorando a infraestrutura, hora ou outra, o Vila vai acabar subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. O que não tem problema nenhum, tá? A questão é que o Goiás não pode ser apenas esse clube, que antes, se já subia para a Série A, tinha dificuldade, hoje, quando o Goiás, ele cai para a Série B, ele não está voltando tão fácil assim. Então, daqui a um tempo, se a gente começar a acostumar a ficar dois, três anos, é bem provável de a gente ver uma hora o Vila subir. Não estou dizendo que vai ser campeão brasileiro, que vai ganhar uma Copa do Brasil primeiro do que o Goiás. Pode acontecer, mas não é o cenário deste momento também. Só estou falando que essa questão do acesso, ela não é uma conquista fora da curva, não é você ganhar uma Sul-Americana, uma Libertadores ou algo nesse sentido. Para o Vila Nova acaba sendo, porque eles, como eu volto a dizer, não têm essa conquista no seu currículo. E para o Goiás, um clube que está se acanhando a cada ano, é provável, até digo essa palavra, é provável o Vila subir, não sei se nesse ano, daqui um, dois, três, quatro, cinco anos, mantendo a constância. É natural isso um dia acabar acontecendo e o Goiás, pelo caminho que está tomando, tanto em decisões de instituição, quanto de pensamento, quanto a dificuldade natural do futebol brasileiro, é um ponto a se preocupar. Se o Goiás fosse aquele clube de 2005, 2008, 2009, enfim, fosse esse time de Série A, se o Vila chegasse ali na Série A também, tanto faz, tanto fez, o Goiás ficaria naquela posição intermediária da tabela, oitavo, nono, enfim, seria algo diferente da história, mas não seria algo tão dolorido como pode acontecer, como quase aconteceu no ano passado e nesse ano. De novo, mesmo com um time muito fraco, não tem modéstia nenhuma em dizer isso, o time do Vila é fraco, gente, não tenho que negar, é um elenco muito comum, muito comum, não tem nenhum jogador fora da curva, mas a Série B não tem grandes craques, então você acertando nesta forma de jogar, vencendo os jogos em casa, você vai brigar na parte de cima, então é mérito do rival também, o Goiás que tem que se cuidar e principalmente parar com esse discurso. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e o link da Pix Brasil no comentário fixado. Valeu, galera!